Nessa cena, a Li aproveita que sua meia estava suja pra provocar o garoto que ela gosta. Ela pede pra ele pegar uma reserva no armário, e logo em seguida já fala pra ele vestir a meia nela, como recompensa. Então quando ele estava quase terminando, isso acontece. Isso me lembrou quando a Nagatoru pediu a mesma coisa pro senpai.